Fala comigo, amarela Cadê o L3? Senti essa brisa Eu não controlei Figo por cima Pilota na V Senti essa brisa Eu não controlei Figo por cima Pilota na V Hoje fica ciente que tu vai ter Se for obediente vai merecer Uma fute, velocinha Tá apaixonado, se rendeu e tá na minha Bate o rádio e chama geral pro rolê Revoado hoje vai até o amanhecer Seja muito bem-vinda Escova o tis na mente, ela fica tranquila Essa brisa gostosa que é de fuder Joga no copo pra ver, colore Aposta comigo que vai se perder Joga as ficha na mesa e paga pra ver Essa brisa gostosa que é de fuder Joga no copo pra ver, colore Aposta comigo que vai se perder Joga as ficha na mesa e paga pra ver Senti essa brisa Eu não controlei Eu não controlei Figo por cima Pilota na V Senti essa brisa Senti essa brisa Eu não controlei Eu não controlei Eu não controlei Figo por cima E ela pilota a minha nave Se habilita eu vou no passageiro No toque da sportline Acelero na pista 200 Não brinca com o coração na menina Morro e mato quem mexer com a minha filha Na baixinha canta minha terra de estar Charlotte é a mini que aria Bebe e se não quer saber de nada Beijo mais de três vina nessa noite A festeira toma MD na água Bala, gota, cocaína e doce Não me interessa calma vem sem pressa Na manhã do ice que agora me fala Já com quem peça eu vou levar minha festa Se mexer comigo eu resolvo na bala Meu automóvel se movimentando Nesse novo mundo da minha quebrada Se vim tentar passar nas como o povo faz Se você vira um chueco que sai Senti essa brisa Senti essa brisa A festa toda porra droga louco Bola mais um Fazendo água de ice Aja noite Ela vira maluca Chama todo Seu bonde das patch Fabiana Juliana Anne Bruna Cê já sabe nisso Nota na f... Vão no toque Seu cafetão das puta Vão no toque Vão no toque Vão no toque Vão no toque